Fala galera, bem vindos ao mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e dessa vez nessa quarta-feira é o clássico internacional São Paulo e Universidade Católica, Universidade Católica e São Paulo pela Copa Sul-Americana. Vamos ver aqui o que a gente consegue arranjar aqui nesse jogo, se a gente consegue uma vitória boa ou não, vamos lá, bora lá, vamos tentar a canta no Carlos, boa garoto, Jadson, Denilson, Oswaldo, Oswaldo ainda no videogame tá jogando direitinho, agora na vida real pelo amor de Deus. Vamos lá, Denilson, Thiago Carleto na marcação do Valenzuela, Thiago Carleto escapou, saiu pra fora, o primeiro ataque do jogo foi da Universidade Católica jogando em casa, logicamente que eles iriam começar jogando em cima de São Paulo, em cima de mim, jogando. Vamos lá, Oswaldo, tem espaço, Oswaldo, tem espaço pra carregar a bola, meu filho. Tocou, tocou, Luiz Fabiano, tem espaço, e que golaço! Luiz Fabiano, Luiz Fabiano e Oswaldo, bela jogada, linda jogada. Toque de cabeça do Ganso, e tocou no Oswaldo sozinho, Oswaldo chamou a responsabilidade ali na jogada individual, feirou a chegada do Luiz Fabiano, tocou pro Luiz Fabiano, Luiz Fabiano abriu espaço, bateu de perna direita e pro fundo o gol, lindo gol. 11 minutos de primeiro tempo, já começamos bem, o Ganso já vem na marcação, Rodrigo Caio, Denilson, Luiz Fabiano. Boa, Luiz, roubou a bola. Na velocidade do Luiz Fabiano, não tem muita velocidade do Luiz Fabiano, mas conseguiu ganhar o lateral. Tocou pro Oswaldo, pro Ganso, tocou o Ganso, não tem pra quem tocar de volta. Conseguiu espaço, boa, Ganso, limpa a jogada, cruzou, tira a Venezuela. Toloi, tocou pro Douglas, Denilson, Jadson, limpa a jogada, vai bater pro gol, pra fora! Tira a zaga. Ganso na cobrança do escanteio, Oswaldo, tem que tocar a bola, Oswaldo, boa, Oswaldo, Douglas. Denilson, entrada da área, trouxe pra perna de esquerda, não é a bola, bateu pro gol, tira, dá-lhe o goleiro, agarra a bola. O Valdo tá marcando, Rodrigo Caio, Oswaldo, tem espaço o Rios, rouba a bola, Castilho. Rafael Toloi, Denilson. Luiz Fabiano, ligação direta. Luiz Fabiano, espaçou. Luiz Fabiano, na cara do gol, é! Falta! Ele tava saindo na cara do gol, já o Luiz Fabiano, o cara deixou o pé nele ali. Falta, foi falta mesmo. Rogério Senni na cobrança. Rogério Senni na cobrança, olha a batida! E o gol! E que golaço! Rogério Senni! Bela cobrança! Bateu no travessão, dentro do gol e pro fundo da rede. Cobrou com maestria, Rogério Senni. A bola bateu na linha, depois da linha do gol e entrou. Linda bola, confira aí no replay. A cobrança do Rogério Senni. É onde a bola bateu. Bateu com maestria. Vamos lá. Bola bateu dentro do gol. Com toda a certeza. E vamos lá pro próximo saída de bola. 29 minutos do primeiro tempo. 2 a 0 São Paulo. Em cima da Universidade Católica. Vamos lá. Ganso Oswaldo. Linda, Oswaldo. Espera a passagem, mas não passou. Tchau, Caleto. Denilson. Rodrigo Caio. Ganso. Jadson. Luiz Sabiano. Tem espaço. Tentou a bola de novo no Ganso e não conseguiu o Luiz Sabiano. Oswaldo. Vamos lá, Oswaldo. Toloi. Denilson. Ganso. Tem o Luiz Sabiano. Tem o Oswaldo. Tocou o Oswaldo. Luiz. Fabiano. Abriu espaço. Não conseguiu o espaço pra bater. Antônio Carlos. Sosa. Ganhou. Tem marcação. Tem marcação. Castilho. Toloi. Tá nele. Toloi tá nele. Ganhou o Thiago Caleto. Antônio Carlos. Sai jogando com o Rafael Toloi. E fim de primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. Agora. Luiz Sabiano. Ganso. Douglas. Saiu jogando. Tem o Jadson ali. Tocou. Deu o Dible. Deu certo. Douglas. Rodrigo Caio. Antônio Carlos. É falta do Rodrigo Caio. No meio campo. O Cordeiro vai cobrar falta pra dentro da área. Bateu. Rafael Toloi. Tira dali. Costa. Pegou o rebote. Rodrigo Caio. Fernandes Uela. Passou no meio de dois. Tem espaço. Denilson. Ganso. Tocou. Rodrigo Caio. Oswaldo. Passou. Dá uma pedalada. Tem espaço. Boa Oswaldo. Chamou. Chamou pro Dible. Que linda bola Oswaldo. Tem liberdade. Álvares. Chega. Oswaldo pegou. Foi uma entrada não violenta. Mas pegou. Certo? Então bora lá. Ganso. Luiz Fabiano na marcação. Cordeiro. Venezuela. Douglas. Jadson. Já recebeu. Oswaldo. Ganso. De novo. Pro Luiz. Fabiano. Jadson. Com liberdade. Tem liberdade pra cruzar. Luiz Fabiano na entrada da noite. Tem ninguém aí. Antônio Carlos. Tchau, Carleto. Matou bonito. Procura alguém. Oswaldo. Foi pra cima. Oswaldo passou. Conseguiu. Rouba a bola. Arce. Rios. Costa. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Consciente. Tocou a bola ali. Espera no momento certo. O São Paulo pra atacar. Jadson. Com liberdade. Luiz Fabiano. Chegou. A Índia. Antônio Carlos. Chegou no meio campo. Antônio Carlos. Rios. Com liberdade. Denilson. O jogador da Universidade Católica ainda atrapalhou o passo. Oswaldo. E é falta. Rios na cobrança. Arrumou. Vila noela. Vila noela. Uma bola. Penteia a bola. Venezuela. Peralta. Oswaldo. Tem liberdade. Procura alguém pra tocar. Tem o Ganso. Limpou a bola. Limpou a bola, Ganso. Tocou pro Oswaldo. Linda a bola. Pro Ganso de novo. Luiz Fabiano. Jadson. Tem que chegar correndo. Recuperou a bola. Pro Ganso. Luiz Fabiano. Com liberdade. Adiantou a bola um pouco demais, Luiz Fabiano. Oitenta e quatro minutos do segundo tempo já. Estamos no final do jogo. Sousa. Jadson. Antonio Carlos. Thiago Carleto. Oswaldo. Chamou pra dançar o Oswaldo ali. Pedalou no meio do campo. Ele não é lugar de pedalar o Oswaldo. Vamos lá, Oswaldo. Passou. Isso, Oswaldo. Linda. Cadê você? Isso. Vamos lá, Oswaldo. Não tem liberdade. O Ganso. E liberdade com o Luiz Fabiano. A costa tira. Luiz Fabiano. Ganso. Tá marcando em cima. E é fim de jogo, galera. 2x0 São Paulo. Na Vila do Católico. Na casa deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like, seu favorito. Se inscrevam no canal, caso vocês não se inscrevam ainda. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau.